Adora, adorador! Você já agradeceu a Deus hoje por aquilo que você tem, pelo dom da vida, por aquilo que o Senhor já te deu? Agradeça ao Senhor, agradeça de coração, independente se você está passando por algum momento de aflição, tribulação, angústia, agradeça a si mesmo, fazendo isso de coração, com coração sincero. Deus se agrada e Ele vai dispensar bênçãos infinitas do céu sobre a tua vida, porque Deus jamais rejeita um coração grato. Amém? Então que você possa agradecer ao Senhor hoje por tudo. Que Deus te abençoe! Amém?